E aí, Galdino, Canarinho, e eu tô em Caju, despedida do Pernambuco querido, é assim Eu é povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia Obrigado Canarinho, obrigado Pacaju, hoje eu quebrei o tabu, nunca tem sozinho O vem, vem meu amiguinho, me abortou por isso Cantou com sabedoria e o vídeo já foi gravado É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia Já tirei minha passagem, vou viajar pra distante, pra cá, pra bandeira É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia Você vai mais de viagem para outra cidade E daqui leve saudade, leve a minha imagem Comprou sua passagem para sua moradia Com fé na Virgem Maria e vá com Jesus do seu lado É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia Segunda eu vou embora, pra capital diferente Vou deixar esse ambiente, eu vou visitar fora E a minha filha mora no estado da Bahia Vou passar mais de um dia, vendo meu meta adorado É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia Eu tenho que fazer partida, vou ver a minha família Não vou olhar pra Brasília, mas vou sair ciente É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia Galdino vai no embalo, também vai fazer viagem Você leva a minha imagem, aqui que eu não me calo Quando eu for pra São Paulo, vai passar para a Bahia Tu vai fazer cantoria, aqui em outro estado É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É lá tem gente me esperando, minha família e meu neto Sou o cantador completo, eu tô viajando Segunda tô me mandando pra o estado da Bahia Que em outro ano eu sou ria e eu vou ver lá do meu lado E povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia E adeus até outro dia Para todo pessoal, vai meu agradecimento, agradeço no momento Pus inscrito do canal, meu verso não é fatal Eu canto com alegria e outro dia com valia A chame que eu venho encostado Pus com muito obrigado, adeus até outro dia Pus com muito obrigado, adeus até outro dia Obrigado tem caibou Eu vou dizer a você Eu tive o maior prazer Cantar com canarim e tudo Embora eu vim do sul Foi uma peste que eu queria Lugar que eu não conhecia Hoje eu tenho dejeitado É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia Eu vim pra terra de chuva Eu vim pra terra de chuva Caleta com beijão Me fala, mostra o desafio Na cumprida de terra Eu não fiquei maluco Mas tive na cidade de ré Não soube, cê nem já fria Mas tu me reforça Pus com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia Galdino não é maluco Também vai fazer viagem Sei que ele tem coragem Aqui no Tocaduco Leve de Pernambuco Uma saudade e alegria Quando quiser outro dia Venha para o meu estado Porro com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia Eu vou fazer encerramento pra vocês não tá parado Três minutos de trocado que é pra poder encerrar É povo com muito obrigado, adeus até outro dia É povo com muito obrigado, adeus até outro dia Na profissão me garanto para fazer a partida Que eu só dou por despedida quando Jesus me chamar O céu faz conversa comprida, quem tem filha, casamento Quem tem galho, tem rometo, tem gostado em você Ah, quem foi a subúrbio, o índio da corrigia Na vida é a luta, a gente o escuta e o inspira de cantar E já que eu entrei na luta, nessa luta eu me acabo Eu pego o diabo pelo rabo, dependo o cabo a mandar Como o machista com o quiabo e o quiabo com o machista É bom que você espiche o bicho que nós matamos E esse o ramo de diáquilo que eu tô dizendo Você vai junto com a vida, meu prazer é gravar Aí eu cantei, botei, pervendo meus versos de improviso Que a força do meu juízo só Jesus pode tirar Eu tô preso em um barro lendo, que é pra você não cair Que eu tô pronto pra ouvir tudo que tu vai cantar Tô aqui pra divertir, me fazer merda Meu filho, meu colega de partida, ela já vai me enxergar E cante na sua avenida, você não pare agora Tem um minuto na hora, que é pra poder encerrar Pode passar lá fora, que ele tava me enxergar E é bem na boca, fechando, eu venho pra voar Eu pensei que ia parando, pensei que dava parada Ia parar a embolada, mas não era pra parar Após meu rolê tá lapada e é porque você parou Já que você se forou, o seu por eu vou tirar E a língua é do passado, a noite já mudou a regia Eu vou lutar, eu sou um baião, menino, eu não me enxergar Aí você conta no baião, mas eu sigo do mesmo jeito Com o talento no peito e com a outra pra versar Eu aprendo e canta direito, me indica se aprendeu E se o bicho não comeu, hoje ele vai se lanchar E aí o filho é do teu cheiro, tá claro Tá parecendo um balão, tá tremendo, me enxergar Eu não tumbo na minha língua e bote pra cima de mim Que eu só sei cantar assim, e de outro jeito não dá Tá bem, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim Hoje eu vou descer a rima e os dois não vai escapar Já vai dar rima em cima, fazia na rima Eu quero hoje, eu quero, eu quero, eu quero Eu caso, eu batizo, eu venero, eu venero Eu batizo, eu caso e depois que eu olho o ocaso Eu começo a me inspirar Aí sim, Caldino, Canarinho, eu, Astro, o Mestre Antônio Caju, lenda viva, passado e presente, né Então que Deus abençoe vocês Ficam com Deus, muito obrigado Canarinho Muito obrigado Caju Que Deus abençoe cada um Se inscreve no canal, quem não se inscreveu Deixa teu joinha, teu like, compartilha esse vídeo aí Gente, obrigado a vocês Tem algo pra dizer? Muito obrigado ao nosso amigo que hoje está aqui Eu agradeço a tudo Contratou, veio esteja o contrato Disse a mim que vinha e veio E os colegas que deu pra vir, vieram Quem não veio, não viu o que se fez hoje aqui É verdade Aí a gente não pode dizer nada de mais, né A gente dizemos, o nosso amigo Curió Depois vai escutar isso aí Um abração pra Curió Está ouvindo Ele não veio pra aqui, mas fez hoje com você Exatamente Foi uma festa, muito bem Muito obrigado Eu peço desculpa Nada, que nada E se Deus quiser, vamos à frente É, e deixando essa lembrança Há muitos anos Daqui pra frente Verdade Igual a ser